Beleza moçada, a Wanderlena é isso aqui. Seria possível multi-efeito, impulso response loader, interface de áudio, tudo junto, por mais ou menos 200 reais? Vou mostrar pra vocês hoje, do Vave Cube League. Um tempo atrás, a Line 6 lançou os Fly Rigs, como o próprio nome já diz, ó, pedaleira de voo. Equipamento super portátil, que você pode colocar no bag da guitarra e levar pra onde quiser. E os chineses, como sempre copiam tudo e vão ainda além, trouxeram esse equipamento aqui, baseado no Line 6, porque tem inclusive os mesmos tipos de knobs e algumas funcionalidades a mais ainda, como o IR Loader, e só por isso já valeria o equipamento. Interface de áudio, você pode ligar no celular e gravar o som da guitarra em um aplicativo. conexão via Bluetooth com o celular, sem filtro, você pode conectar o celular e tocar suas backing tracks. E ainda, além das funcionalidades de um multi-efeito comum, como um afinador, simulador de âmbitos, efeitos de modulação, ambiência, etc. Esse equipamento aqui, que seja uma White Label, pra quem não sabe o que quer dizer, é um equipamento vazio, sem marca, que uma equipe cria e vende pras empresas. Assim, as empresas economizam a parte do desenvolvimento do projeto, desenvolvimento do equipamento, e compram o equipamento ou o projeto do equipamento e colocam a marca. Então, por isso, pode ser que você encontre vários iguais, apenas mudando a marca. Tem vários equipamentos desse tipo. Esse daqui, o Veige, foi de melhor custo-benefício que eu encontrei. Mais ou menos, R$190,00 na data de hoje, não sei como você vai estar vendo esse vídeo, mais o frete, que é uns R$30,00 e poucos reais de frete. O equipamento que está muito barato, mas acredito que vai bombar, vão começar a trazer para o Brasil isso aqui. Porque, o cosmino, enfim, isso é sensacional. Então, vamos lá, antes da gente ouvir um pouco o som dele, eu vou dar uma visão geral do equipamento. Ele tem outra coisa super interessante, que ele é recarregável, então, ele tem uma bateria, tipo de bateria de celular dele, que dura seis horas, segundo o manual. Então, você pode ligar ele, desplugado a fonte, tá? Ele já acende os knobs aqui. Ele vai ter afinador, depois, a sessão de simulação de amplificadores, oito tipos de amplificadores, aí com simulação de Fender, de Marshall, de Mesa Bug, dos mais clássicos. Ganho, tonalidade, modulação ele vai ter, para um lado, Chorus, e para outro lado, Phaser. Só controla a intensidade, no meio é desligado. Delay, Mix, Feedback e o tempo do delay. Aí, o Reverb e o Impulse Response Loader. A baixada aqui é desligada. Ele vai ter mais oito memórias para Impulse Response. Ele já vem carregado com oito Impulse Response, mas você pode carregar via software, tem o software dele para baixar. Aí, você pode carregar qualquer Impulse Response. Só um Impulse Response Loader, você vai pagar bem mais caro do que esse equipamento aqui. O Mower Radar, que vai estar na faixa de oitocentos reais. O Routoni, que é o meu outro IR Loader, na faixa de 125 dólares, para comprar lá fora. Então, você pode ou usar os que vêm de fábrica, ou pode carregar os seus que você tem no computador. Baixar, comprar, para um preço bem acessível. O volume geral. Esses três footswitches que vão servir. Primeiro aqui, para desligar o Reverb e o IR Loader. Segundo, para delay e modulação. Terceiro, para o amplificador. Segurando esses dois footswitches juntos. Você conecta com o seu LARV e o Bluetooth para rodar suas backing tracks. Segurando esses dois juntos, ele vira o afinador. E se você apenas pisar esses dois juntos, ele vai para o modo preset. Você pode salvar três presets. Então, você pode ou usar ele no modo manual, ou salvar três memórias. Aqui, ele vai ter o input para ligar a guitarra. Output para ligar no amplificador ou interface de áudio. Saída para fone de ouvido. Aqui, você conecta o cabo USB que acompanha o equipamento. De um lado é o USB. De outro lado, o P1 que você liga no celular. Para gravar em algum aplicativo. Aqui, você conecta outro cabo USB que também acompanha. Para recarregar o equipamento ou para deixar ligado na tomada. E também, para conectar ao software que carrega os impulsos e responsas para dentro do equipamento. Chave liga e desliga. Saída de fone de ouvido. E aqui atrás, ele vem mostrando a cadeia de sinal. Bom, vamos ouvir um pouquinho o som dele. Para fazer o teste, eu usei essa IBANIS-RG 250LTD. Em captação 4 Pro de Mars. Ligado direto no QV. Indo direto para a minha interface de áudio. Sem nenhum tipo de processamento, nenhum tipo de atualização. Então, o pessoal fala bastante disso na internet. Só percebeu os maquiados, né? Que liga o equipamento na interface. Aí, passa por vários filtros, compressores, equalizadores, etc. Então, o sinal está indo puro. Da guitarra, do rave, e depois para a interface de áudio, ok? Vamos dar uma checadinha aí. O que você gosta? Do rave, e depois para a interface de áudio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Fui.